Olá meus amigos e minhas amigas que acompanham o meu canal Gente aqui vocês já viram vários passos, vocês viram como deixar aqui a medida do cano para a parede Viu a montagem, viu a impermeabilização desse banheiro, ok? Agora gente vamos para o passo a passo do contrapiso Então vocês acompanham direitinho para vocês não perder nenhum detalhe Olha só meus amigos, o vídeo que nós estamos assistindo agora Vocês percebem que eu não coloquei a instalação do lavatório na caixinha sofonada Porque não teria queda suficiente para esse cano, ok? Para evitar que o mau cheiro venha para o meu lavatório A gente vai usar um sifão sofonado para bloquear o cheiro, o mau cheiro, certo? Mas lembrando, a norma recomenda que você instale a inclinação do lavatório diretamente na caixinha sofonada Porque a caixinha sofonada já faz essa função de bloquear o mau cheiro que vem do esgoto para o seu banheiro, tá bom? Então vamos lá para o vídeo Aqui gente é um contrapiso onde o patrão não quis curar a laje Ele quis fazer por cima da laje e fazer o aterro, gente Vai ficar um pouco mais alto do que a casa Mas aí gente, foi uma escolha dele Aqui hoje eu vou usar o poletilênio Mais conhecido como esopor, gente Vou usar o isopor para não ficar muito peso em cima da laje Olha só, deixei uns vãos para que a massa vá até a laje Para esse contrapiso ficar apoiado na laje e não ficar solto, ok? Aqui gente, perto do vaso, deixei esses vãos Onde vai ser cheio de massa com areia e cimento Para na hora do assentamento do vaso ter uma base para os parafusos Olha só meus amigos e minhas amigas Foi feita a distribuição dos isopores, poletilênio, né? E agora vamos vir com massa, areia e cimento bem forte Para preencher esses vãos E depois vamos vir com a tela para amarrar essa massa Para não vir trincar no futuro Zé, e se der problema nesses canos? Olha, a gente fez com borracha A gente testou bonitinho, não deu problema Jogamos uma aguazinha aí para o cimento ter contato com a laje Para travar bem, ok? E travamos alguns pontos para o isopor não correr E agora vamos preencher totalmente Aqui do lado eu ponho só cimento, a massa com cimento E vou pisando assim, para que? Para essa massa ficar bem compactada Olha só, após preencher todos os vãos Eu coloquei uma malha de 20 por 20 Para que? Para travar essa massa e não venha trincar E gente, para proteger essa tela contra a umidade Já que aqui é um banheiro Sempre tem aquela friais do piso Nós vamos usar nessa massa 4 kg do reboteque Aqui vamos usar 50 de areia Um saco de cimento E 4 kg do reboteque Para impedirizar essa massa E a friais de água Não vim a umedecer A tela e vim ferrujar, tá bom? Olha só aqui agora Dá uma levantadinha na tela, certo? Todinha, para pegar cimento Aqui é uma massa farofada Mas, ó Bem úmida, certo? E aqui, gente Aonde tem cimento Eu vou pisar aqui, ó Para quê? Para essa massa Compactar bem com a outra Que eu coloquei Nos vãos que tinha, certo? Então essa massa aqui Automaticamente Ela vai ficar Ela vai ficar grudada na outra Bem compactada, certo? A espessura desse cimento A espessura dessa massa 3 centímetros de espessura Agora aqui, gente Eu vou compactar todinha, ó Isso aqui depois de seco, gente Só o trator arranca O importante É você bater o nível em cada canto E depois riscar com a régua De fora a fora Você põe em cada nível aqui, ó Aí você pega a risca Com a régua bonitinha Por quê? Porque no banheiro Você vai pesar de bastante ponto de nível Aqui, ó Até 90 Vocês vão ver Que eu vou trazer Uma leve queda De meio centímetro Com o espaço É só de um metro e pouco Meio centímetro Uma queda bem levinha Para quando lavar o banheiro A água vir toda Para o box Ó, ó aqui Compactei bonitinho aqui, ó Certo? Então, esse piso Está bem compactado Não vai ficar fofo Olha só, gente Então agora o próximo passo Agora é fazer as metas Então, eu vou medir O que der lá Eu vou descer a trena Meio centímetro Para quê? Para ficar uma queda De meio centímetro Para o box Tá bom? Para não juntar água Por aqui Na hora que lavar Nem a água ir para a porta Sendo que O banheiro aqui Vai ficar mais alto Do que a casa Dessa ponta da régua aqui, ó Dessa ponta da régua aqui Que é o canto Eu medir aqui, ó Vou mostrar para vocês Olha só Então, daqui para cá Eu medir aqui, ó Deu O banheiro é pequeno É muito difícil de trabalhar Ó Deu aqui, ó Um metro e onze e meio, gente Ok? Então, gente Na outra ponta aqui, ó Tem que dar Tem que dar Um metro e doze Quer dizer Eu deixei meio centímetro De queda Para a água não voltar Para o lado da porta Olha só Para mim não me perder Eu medir Noventa Que vai ser o box Da parede do box Até aqui Fiz um risco No prumo, certo? Porque aqui Aqui eu vou vir Que nem eu falei Olha só Está um pouco longe Mas eu vou medir aqui, ó Um metro e doze, ó Um metro e doze Aqui Ó Um metro e doze Para Aqui para o risco Ok? Certinho aqui Do outro lado Do mesmo jeito Um metro e doze Já aqui na porta, ó Já aqui na porta Eu vou medir Um metro E onze e meio Quer dizer Vai ficar meio centímetro De caída Vai ficar meio centímetro De caída Para lá Então é o suficiente Para a água Não vir para o lado da porta Tá bom? Se você quiser deixar mais Aí é com você Gente, é uma videoaula Que merece uma inscrição E um like Com certeza, né? Olha aí, ó Então o meu piso Vai ser isso aqui, ó Então você vai seguir Sempre as mestras Não pode deixar a régua Entrar aqui dentro Assim, ó Não pode deixar, certo? Tem que sempre Ter a mão bem leve, certo? Aqui também, ó Você tem que ficar aqui Porque é Aqui tem que ficar de olho Vai e aqui, ó Eu tenho um piso Feito com isopor Faz mais de dez anos Tá do mesmo jeito Não fofou Não fez nada Tudo depende do jeito Do jeito que é feito, né? Ó Então eu já fiz tudo isso aqui Então eu vou fazer essa parte Todinha aqui Pra quando eu for terminando Essa parte aqui já tá feita Então eu vou usar essa amestra aqui, ó Vou usar essa aqui, ó E vou vir assim, ó Já vou vir dando Esse cantinho aqui Eu já quero deixar pronto Desculpa aí, ó O vídeo tá um pouco longo, certo? Mas eu não posso, gente Cortar nada desse vídeo E nem posso acelerar, gente Por quê? Isso aqui é a videoaula Certo? Se eu deixar alguma coisa sem mostrar Os meus inscritos que querem aprender, gente Não vão aprender Então eu tenho que deixar tudo Se der meia hora, é meia hora Se der uma hora, é uma hora Ah, mas ninguém vai assistir Não Mas sempre vai ter aquele que precisa Quem realmente quer aprender Ele assiste até a semana de vídeo Que eu vou Então eu não vou Eu não vou adiantar E nem vou cortar, não Vou cortar só as partes Ó Eu não posso Ó Então aqui, assim, ó Eu não posso cortar Nem posso adiantar, gente Me desculpe Alguns mais Agora eu vou vir aqui, ó Mas eu não posso fazer isso, gente Se eu cortar partes Quem quer aprender Não vai aprender E o meu canal, gente É um canal de videoaulas, né? Ó Então essa parte aqui Eu já vou terminar Ó Então porque quando eu venho saindo Eu vou fechando aqui, ó Que eu vou pisar aqui ainda Então aquela parte já está pronta Aqui, como eu falei em outros vídeos Eu vou passar aqui A desempenadeira Pra poder fechar alguns buraquinhos, né? Que sempre fica Mas Depois, gente Eu retorno com a régua Nunca faça a desempenadeira Por último Você passa a desempenadeira E por último Alguma sujeirinha que fica no cantinho Depois você fica com a talhadeira Olha Aqui eu já terminei, certo? Mas Eu não posso Deixar sem fazer isso aqui, ó Eu vou ter que vir isso aqui, ó Vou ter que passar novamente aqui, ó Porque sempre vai sair alguma coisinha, ó Certo? Porque a desempenadeira deixa algumas irregularidades Então Ó Então é assim que eu tenho que fazer Certo? Aqui nos cantinhos aqui, ó Eu sempre gosto de passar ela inclinada, ó Pra ficar abaixo aqui, ó Pra não ficar Ó Nos cantinhos aqui eu gosto de passar assim, ó Só nunca na parede Olha só Meus amigos Minhas amigas O piso está pré-acabado, gente Ali Como eu falei Pra frente, gente Eu não vou poder deixar rebaixo Ok? Geralmente as pessoas deixam rebaixo Aqui eu não vou deixar Vou deixar uma queda De um centímetro Lá pra colher Ok? E depois vou dar uma queda Pra o ralo De um e meio Pra essa água E toda pra o ralo Se vocês quiserem acompanhar Pra ver se ficou bom mesmo Semana que vem Eu faço um vídeo legal Pra vocês E mostro que funcionou Depois Onde vai a régua Vai o box Ok? Vai o vidro de box Então toda água do banheiro Não vai molhar o vaso Aqui, ó Certinho Onde vai o box Então aqui Como eu medi Tinha ficado com um e doze, né? Ficou com um e doze Aqui, ó Um e doze certinho Então aqui no canto Eu vou deixar Com um E doze e meio Quase um e treze Pra esse piso Ficar caindo pra parede Vamos deixar Com um e doze e meio Meio centímetro de queda, gente Em noventa Já está bom Como eu falei, ó Aqui um e doze Deu, né? Lá no canto Lá Deu Um e doze e meio E pra cá, gente Um e treze e meio Certo? Tudo caindo pra o ralo Olha só, gente Recapitulando Aqui eu fiz uma risca Com noventa Então aqui, gente Nesse risco aqui, ó Ficou com um e doze, né? Lá pra o canto Eu deixei com um e doze e meio Pra o nível Ó, pra o nível lá Um e doze e meio Aí eu corri a régua pra cá, gente Ó Então aqui eu coloquei Um e treze Quase um e treze e meio, certo? Entendeu? Ó Então eu coloquei aqui, ó Quase um e treze e meio Aqui pra o ralo Pra ficar caindo Aqui, gente Eu peguei o ralo Por que que eu não coloquei o ralo antes? Porque o ralo Eu tirei essa parte de cima Que isso aqui vai dar certo Olha, o ralo eu tirei essa parte de cima Que aqui eu encaixo Onde vai acelerando Que você pode pôr depois E aqui, gente Eu coloquei o ralo, ó Rente com a régua Ok? Rente e rente com a régua Então, regulei o ralo Esse ralo Deixei Deixei sete centímetros pra cá Pra parede E dez pra cá A pessoa vai ficar com os pés Aqui assim Quando for tomar banho Então a água não vai ficar Os pés da pessoa Quando a pessoa for tomar banho A pessoa vai ficar mais ou menos Nessa região Então os pés De quem está tendo banho Não vai obstruir a passagem da água Se o ralo estiver bem aqui no meio Aí não dá legal Então agora, gente É só eu fazer o processo Essa parte aqui Não precisa nem medir Porque aqui Nessa ponta aqui Tá no nível Dos noventa E aqui já tá a queda Então você vai conseguir aqui, ó Então você vai conseguir aqui, gente E é chão de bola Aqui quando for pôr a cerâmica O legal é dar um jeito Dar a emenda da cerâmica Bater mesmo no meio Pra você cortar os pedacinhos aqui E fazer legal Ó, então aqui Você vai desimperando agora Desimperando aqui E vai fazendo Gente, eu vou abrir de aula Chão de bola Isso aqui, gente Eu aprendi Aprendi Com muito trabalho, sabe? Agora eu tô passando pra vocês Direitinho Ninguém é obrigado Deixar o like, gente De jeito nenhum Mas se você deixar O like Vai ajudar bastante o canal E eu vou ficar muito contente Ok? Olha, ó Essa sujeirinha aqui, gente Após secar É só vir retirar, certo? Não pode deixar É cair água dentro Aí não Aí fica ruim Mas isso não tiver água Olha É só vir seguindo aqui Pronto Aqui eu já fiz Agora Vocês notam que Isso aqui já é uma mestra Vocês notam que aqui Nota que aqui Eu fiz um risco Certo? Então a régua Não pode afundar Isso aqui Então Se eu ficar aqui Então aqui Eu fiz uma mestra Você vê que a régua Ela tá Tá com caída Legal Olha Então é assim Então agora Eu vou usar essa mestra aqui E a outra mestra lá Pra poder terminar o meu piso Então meus amigos Ficou assim Doze aqui Doze e meio aqui Quase treze e meio aqui E automaticamente Aqui ficou no nível Daqui, gente Do outro lado Ok? Ficou no nível Então essa parte aqui Daqui do risco Ficou no mesmo nível Que esse aqui A queda ficou só pra um ralo Agora Como aqui Eu já fiz a mestra Ok? Usei o ralo Fiz a mestra Estou aqui Vou fazer o fechamento Gente Pelas duas mestras Ok? Então eu vou vir aqui Só fazendo aqui O fechamento Então Não tem Não tem cegueiro Vamos lá Pro fechamento aí Olha só Como é bom Como é prático, gente Dá um pouco de trabalho O banheiro é assim mesmo Leva um meio dia De serviço Pra poder fazer O quanto a pedir O banheiro Pra ficar bem feito Lembrando, gente Que O contrapiso Do meus banheiros Não é necessário Usar o outro, certo? Você pode tomar bom Que a água escoa Sozinha E empurrá-lo Aqui tá no nível Certinho Que eu vou no início Tá lembrado? Olha o risco lá O risco E aqui também No risco Então tá certinho Aqui é só Eu virar aqui Pra onde era E aqui tá nível Aqui já tá nível Agora é só Seguir aqui em frente Aqui já está acabado Aqui também Do outro lado Gente, lembrando Quando for começar A cerâmica Sempre começar Dos 90 Pra cá, certo? Ok? 90 certinho Que Uma peça Vai ficar aqui A outra peça Vai ficar caindo Pra lá, certo? Então A emenda O rejunte Tem que vir direto Aqui, ó Nos 90 Ontar a régua De um lado Pra outro Ok? Aqueles que deram like Muito obrigado Aqueles que deram dislike Eu vou procurar melhor a mais Pra no próximo vídeo A pessoa gostar E deixar o like Tudo bem? Então Olha, é só terminar A gente Contra a ficha aqui Aí confere a régua Aqui direitinho Certo? Show de bola Tá acabando, gente Lembrando Esse ficha aqui Ficou mais alto Não foi a opção minha Aqui o padrão Não quis quebrar A casa que já tava pronta A culpa não foi minha A casa foi feita Ele não ia fazer banheiro Depois resolveu Aqui nesse lugar, certo? Então Não sou culpado disso, gente O certo de banheiro É ficar Mais baixo Que a casa Se vocês quiserem ver isso Se inscrevam no canal Quem não é inscrito Que eu vou passar Em outros banheiros Que eu fizerem em outras casas Como é que eu faço? Ó Aqui, ó Mestra aqui E mestra aqui Legal aqui, ó Muito bom Depois eu vou pôr a porta Por que que eu não coloquei A porta antes, gente? Não coloquei a porta antes Porque eu não tinha certeza Da altura Do contrapiso, gente Agora Aqui eu vou forrar tudo Com papelão Com plástico E não vai danificar o fio, certo? Então Isso aqui Aí vem Aí vem aqui, ó Então aqui já Terminou, gente Ó Terminou Legal, muito legal Então aqui agora Tá certinho aqui Então aqui eu vou cortar assim, ó Eu vou cortar aqui Porque aqui vai A porta Não sei se o patrão Vai querer pôr O patrão vai querer pôr Como é que fala? Uma pedra Aqui eu já deixo Dois centímetros Para o contrapiso Que é a altura da pedra, gente Certinho Depois eu ponho só a gamaça Já deixo bonitinho assim, ó Pois então, minha gente Ficamos por aqui Espero que tenha gostado Esse aqui é o meu canal Forte abraço Até o próximo vídeo E assim, os vídeos Um vídeo de vídeo aula É longo mesmo, certo? Para abraçar A todos os meus inscritos Forte abraço Olha, por aqui É só atirar aqui, ó Olha como é que ficou isso aí, gente Por aqui eu só dou Uma acabadinha Aí eu vou para esse aqui, ó Pois então Ficamos por aqui Escreve o canal Deixe seu joinha Um forte abraço Ativa o sininho Fui Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau